É muito longa a lista de direitos conquistados pelas mulheres nos últimos anos, mas talvez seja ainda mais longa a estrada que elas enxergam no porvir para efetivar, ampliar e levar à prática cotidiana direitos que ainda são suprimidos das mulheres. Neste dia 8 de março, o Pode Chegar, faz o seu primeiro episódio como podcast da Escola Judicial do TRT 5 da Bahia. Nós vamos discutir o tema das conquistas das mulheres e, sobretudo, das dificuldades que estão por vir com três potentes mães magistradas e integrantes desta caminhada que conosco estão hoje para abrir e questionar os caminhos que nós temos adiante. Temos a alegria de receber Viviane Martins e Cecília Pontes, que são juízas do TRT da Bahia, e a juíza Patrícia Maeda, que é da 15ª região, com sede em Campinas, mestre e doutor em Direito pela USP e, hoje, na administração atual, auxiliar da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Olá, Viviane. Olá, Marcos. Um prazer estar aqui lá, adiado da doutora Patrícia, da doutora Cecília, e, principalmente, de participar da abertura desse podcast, com esse nome tão simbólico, Pode Chegar, para que nossas vozes e outras vozes cheguem nesse espaço e para que a voz do TRT 5 da Bahia também chegue a mais horizontes. E é muito mais simbólico também, principalmente nessa data, uma data de luta, de movimento e de conquistas, de celebração, mas também de porvir. Então, muito obrigada. Olá, Marcos, Viviane, Patrícia Maeda, seja muito bem-vinda a essa cidade maravilhosa. É um prazer estar aqui na Escola Judicial do TRT 5 da Bahia e um prazer estar para falar desse assunto tão rico para mulher, que é ser mãe e, no nosso caso especial, ser magistrada. Eu já vou perguntando à Pathy Maeda. Pathy, me parece que quanto maior o leque de conquistas às mulheres, menor o acesso às garantias alcançadas, o que podemos fazer para que os direitos conquistados não se voltem exatamente contra nós, mulheres? Uau, Cecília. Bom, eu vou pedir licença para te chamar de Cisa. Ah, fica à vontade. Uau, eu acho que essa é a pergunta de um milhão, né? Que vale um milhão. De fato, como... Bom, primeiro, olá, pessoal. É uma alegria estar aqui. Mas, assim, como Marcos mesmo adiantou, a lista de direitos conquistados, ela é extensa. Ao longo do tempo, nós conquistamos muito. Mas por que dá sempre esse sentimento de que a gente pode perder, como você está me perguntando? Porque esse risco, ele existe, infelizmente. Os direitos são construídos numa linha que tem um ângulo bem tênue e gradativo, né? Então, leva muito tempo para serem construídos, mas para, especialmente, né? Para grupos minorizados politicamente, né? Assim, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência. Se somar tudo, talvez, assim, talvez não. Com certeza são a maioria demográfica, mas são grupos politicamente minorizados. Então, a qualquer momento, esses direitos que são conquistados, que estão em vias de implementação, eles voltam a ser questionados, né? Por aqueles que detêm o poder político. Então, essa sensação, ela é realmente muito real. Então, acho que uma das coisas, é claro, é investir em educação, né? Uma educação inclusiva, antidiscriminatória, desde a educação de base, né? E também, né? Pensar na participação efetiva desses grupos minorizados nos espaços de poder. Eu acho que são duas medidas, assim, que, de bate e pronto, me vêm à cabeça. Excelente. Então, a pergunta de se já me veio à mente, uma reflexão sobre o que nós ouvimos há pouco tempo em Brasília, inclusive, já trazendo a lembrança de uma fala da Adriana Manta, outra colega brilhante aqui do TRT5, no sentido de que toda violência é uma violência política. Porque a violência, em alguma medida, ela nos afasta dos espaços, possibilidades e potencialidades de poder. Então, já aproveitando a sua reflexão, e também a reflexão feita pela Adriana Manta, no contexto de um evento organizado e capitaneado pela Patrícia Maeda, eu já aproveito e faço a pergunta no seguinte sentido, também prestigiando a servidora Antônia Damasio, que gostaria muito de estar aqui, mas não pôde participar. E aí faço a seguinte pergunta, então. Diante desse contexto, a gente levando em consideração essas questões da violência, não só no aspecto da ausência da representação, mas também nas possibilidades cotidianas de violação de direitos ou de possibilidades ou impossibilidades de realização da mulher, das mulheres, das pessoas em suas potencialidades. Aí eu pergunto, doutora Patrícia, quais seriam, então, os maiores desafios para construir uma cultura organizacional que seja orientada pela diversidade, igualdade e equidade? Se a gente pode refletir sobre isso. Tudo bem, essa daí também é uma pergunta de um milhão. Mas esse é um desafio que se impõe no nosso cotidiano. Assim como é importante ter os grupos minorizados representados, porque a imagem é importante, e a ausência de representação nos espaços de poder é uma forma de violência para esses grupos. Então, por exemplo, a mulher não se vê representada nos espaços de poder, as pessoas negras também não. Isso é uma violência simbólica, do tipo, aquela voz não é importante para estar lá. Ou então, eu nunca vou estar capaz, nunca vou ser capaz de chegar àquele ponto. Então, a cultura institucional, ela precisa ser desafiada a pensar para além da igualdade formal. Ela não basta ser igual para todas e todos, precisa buscar a igualdade substantiva. Daí, a importância, não é um fim, mas é um instrumento, a importância de se pensar em ações afirmativas. As ações afirmativas não são um fim em si mesmas, mas elas são um instrumento para reduzir desigualdades. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho que a gente pode começar a pensar e elaborar algo assim. Eu acho que a gente está em sintonia, então. É, absoluta. Eu tenho a experiência da advocacia. Eu comecei muito cedo e advogava, na época, para um sindicato de trabalhadores. E meu monitor fez uma brincadeira comigo e fingiu que estava doente e que não poderia vir fazer audiência. Eu estava sozinha no prédio onde hoje é Jude, aguardando, e o reclamante me questionou, cadê doutor fulano? Eu disse, ele não virá. Ele está passando mal, quem vai acompanhar o senhor na audiência sou eu. E aí ele me questionou, como assim? Me olhou o corpo inteiro, perguntou, mulher novinha, ainda magra desse jeito? Acredite, eu era magra sim. Não estou brincando. Então, assim, é incrível como a cultura machista está impregnada e ela é dita sem pudor. Coincidentemente, nesse mesmo dia, no corredor em que a gente aguardava a audiência, tinha um senhor idoso, forte, e falando grosso. E aí ele falou para mim, aquilo sim é advogado. Só que logo em seguida chegou uma, hoje colega, na época era advogada, hoje colega minha, e quando ela passou, eu me lembro bem da postura dele, porque para mim foi emblemática. Doutora, boa tarde, estou aguardando a senhora, na hora que a senhora quiser. Ou seja, numa fala, não com aquela, aquilo que para o reclamante parecia ser força e poder. Entendeu? Então, eu achei, eu acho esse caso interessante demais. Quando eu titularizei, eu fui para uma vara em Barreiras, e lá também eu ameacei ser calada, fui ameaçada de ser calada, porque eu pedi respeito em mesa de audiência para um reclamado que mandava a ex-funcionária dele calar a boca. E a ameaça dele veio no sentido de que mulher nenhuma manda homem nenhum calar a boca, por mais poder que ela tenha pelo fato de ser juíza. Aí eu te pergunto, Pathy, será que a mulher tem efetiva ciência do grau ofensivo, da postura do ofensor contra ela? Ou a gente, diante dessa cultura machista, minimiza coisas bobas que acontecem nos corredores e que intimamente nos atingem? Nossa, Cícero, eu acho que você toca num ponto muito, muito importante. porque essa violência de gênero tem diversos graus. E a gente começa a internalizar... Bom, a Ruth Manos costuma dizer que a gente nasce num aquário, e esse aquário é o machismo, e a gente nasce nessa água, então a gente nasce já num ambiente machista. E a gente vai sendo constituído nessa sociedade, vai crescendo nesse aquário. E assim, de certa forma, as regras, os papéis sociais, as regras de gênero vão conformando aquilo que é ser feminino como ser dócil, subserviente. E aquilo que é ser masculino é ser poderoso, enfim, potente. E além dessas questões dos papéis de gênero, a gente, também relacionado com isso, a gente sofre diariamente microagressões, que reforçam essa subalternização. Então a gente vai internalizando. Muitas vezes nós naturalizamos condutas como esse tipo de comentário, né? Tipo, você? Como assim você? Um homem, assim, nunca não digo, mas assim, dificilmente um homem é questionado a respeito da sua autoridade, do seu cargo, etc. Mas uma mulher jovem, magrinha, parece frágil demais para ser uma advogada e depois uma juíza. Como é que aquela pessoa, que é, enfim, uma mulher, vai decidir sobre o meu caso? Ou como é que essa pessoa, que é uma mulher, vai me dizer se eu posso ou não falar? Quem manda aqui sou eu. Quem essa mulher pensa que é? Ora, ela é a juíza e ela preside a audiência. Mas, no fundo, ainda é uma mulher e ainda é tratada dessa forma. Então, a gente tem dois, assim, eu vejo duas ordens de problema. Tem a questão que é, enfim, de certa forma, essa cultura machista, né? Que reforça, que é reforçada por microagressões que são naturalizadas e, em uma espiral, elas vão aumentando e aí até que elas aparecem num questionamento como, primeiro, é uma interrupção de fala, uma apropriação de ideia e aí, depois, um questionamento sobre a sua capacidade de estar naquele lugar. E daí, para xingamentos, etc., não é difícil evoluir. Exatamente. Uma série de microagressões e aí eu já peço licença só para fazer um acréscimo em relação à observação dessa condição mesmo de gênero, das desigualdades que nos atravessam, porque foi pontuado que a pessoa, quando fez a observação para a Cecília, falou do corpo e do peso. E como isso é sintomático de uma microagressão que vai, de certa forma, posicionando uma forma, um estereótipo, um modelo, um modelo externo-externo de performance e de estética, um padrão que não é exigido de outros pares. Então, certamente, um advogado não vai ser julgado pela cor do cabelo ou pelo peso que veste ou pela cor do terno, por detalhes estéticos que são apropriados, de certa forma, para desigualar. Mas como a nossa responsabilidade em observar essas desigualdades é também ampliada, então a gente vem para fora e para dentro e pode chegar, eu acho que tem essa finalidade. Aí, partindo dessa observação da Cecília, da Patrícia e das suas contribuições, eu estava pensando em uma das falas que eu ouvi recentemente, a partir desse entrelaçamento em relação à economia. A economia está a gente considerando como aquele, no ambiente em que é organizada, gerada e acontece a vida no plano de sustento e desenvolvimento das pessoas em seus aspectos micro e macro sociais. E aí, já aproveitando, porque também há particularidades que nos desafiam e nos desigualam cotidianamente, aí eu apresento, então, a pergunta, refletindo sobre a economia, como é que a gente pode pensar, e também sobre gênero, não só os marcadores que foram muito bem destacados de gênero, de raça, de classe social, mas também para a gente pensar essas interações entre a economia e o trabalho de cuidado, porque a gente sabe que cotidianamente, no passado e ainda na contemporaneidade, eles pesam para um sujeito específico. E aí, eu gostaria que se puder desenvolver para a gente, para as pessoas que estão nos escutando agora. Ah, claro, essa questão é fundamental, né? A economia, como ela é vista normalmente, ela reconhece apenas o eixo do trabalho dito produtivo, aquele que gera lucro diretamente. E, assim, para aquele trabalho que gera lucro acontecer, na verdade, há um tanto de trabalho que fica encoberto, né? Que é o trabalho que garante a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é o chamado trabalho reprodutivo. Esse trabalho reprodutivo, que se desdobra em trabalho de cuidado e trabalho doméstico, tem muito a ver com o que a Vivi traz aqui, que é a economia do cuidado. Economia do cuidado é justamente visibilizar toda a interação desse trabalho que é desenvolvido, de uma forma que é normalmente invisibilizada, que a gente precisa colocar lentes para enxergar algo que muitas vezes sobrecarrega, sobretudo mulheres, né? E pensar no tanto de riqueza que é gerada por esse trabalho, né? Então, por exemplo, trilhões de dólares correspondem ao trabalho doméstico e de cuidado realizado de forma não remunerada em termos globais por ano. Então, isso daí, e esses trilhões de dólares, eles não estão, assim, perdidos por aí. Alguém se apropria. Porque alguém se apropria do fato de ter o trabalhador ou a trabalhadora saudável, produtivo, né? Porque ele só é remunerado por aquele trabalho que ele faz. Mas o trabalho todo em volta dessa vida não é reconhecido como trabalho e, portanto, não é remunerado. E alguém se apropria. Ou desvalorizado enquanto delegado. Isso mesmo. Muito obrigada. Imagina. Nesse assunto, eu acho que a gente hoje vive a chamada geração sanduíche. Então, esse trabalho que antes era somente em relação aos nossos filhos, também alcança hoje o cuidado com os nossos pais. E, Pátia, eu pergunto, a mulher vem com essa atribuição a mais sob o conceito de que é mais cuidadosa, paciente, carinhosa. Mas será que por trás desses elogios, de fato, não vem uma transferência de responsabilidade? Porque a gente cuida de pais, de sogros. Mas será? Ah, mas com certeza. Com certeza. Sabe que, em termos históricos, a divisão do cuidado e do trabalho doméstico não foi sempre como é hoje. É claro que, enfim, as diferenças sempre existiram. Mas a conformação como é hoje, isso de idealizar a maternidade, de idealizar a mulher como cuidadora, tem muito a ver com o desenvolvimento da revolução industrial e depois da carência de mão de obra. Então, como a mortalidade infantil era muito grande, precisava de alguém que cuidasse. E aí foi criada toda essa ideologia mesmo de que, ai, amor materno, a mulher é vocacionada, enfim. Ai, só a mãe consegue fazer isso. Enfim. Instintivo, né? É um instinto materno. Não. Isso é exatamente como você colocou. É transferência de responsabilidade. É claro que, biologicamente, talvez só um dos corpos possa gestar, um dos corpos possa amamentar. Mas todo o resto, todo o resto pode ser compartilhado. E não em termos de tarefa, mas em termos de responsabilidade. E você toca também num ponto que é importante, que o cuidado não envolve só criança pequena ou, enfim, crianças, bebês. Envolve também pessoas em condições de vulnerabilidade. Pode ser por doença, pode ser por alguma questão de deficiência, né? Por ter deficiência. Ou ainda pessoas idosas. Porque a gente vai perdendo algumas capacidades. E aí a gente vai voltando a ter alguma, assim, vulnerabilidade e a necessidade de cuidado. E o que você traz de geração de sanduíche me faz pensar também no seguinte. Bom, é certo que as mulheres pobres sempre trabalharam. Sempre tiveram que trabalhar, né? Seja em casa, seja fora, de forma remunerada. Então, as mulheres sempre trabalharam. Mas determinados estratos da nossa sociedade, os estratos médios, as mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho, sei lá, nos últimos 40 anos. E isso foi uma conquista. Para muitas mulheres de classe média, o que elas queriam era poder estudar e trabalhar. Muito bem, agora, em 2024, conquistamos esse espaço. Hoje, as mulheres até estudam mais do que os homens. Já invertemos o hiato de gênero que havia na educação para sermos a maioria entre graduandos, entre pós-graduandos. Mas, então, o que nós temos? Estudamos mais, entramos, assim, entramos no mercado de trabalho. Esse extrato entrou no mercado de trabalho. Mas não deixamos para trás as questões concernentes a esse papel de gênero que a mulher carrega. Então, e por isso que eu falo de inconciliação na vida da mulher trabalhadora. Porque é muito, é muita coisa lidar com o ideal de mulher que é dócil, queridinha, assim, não discute, né? Enfim, essa pessoa dócil, né? A mãe, que é a mãe que dá conta de tudo, que consegue imaginar todas as necessidades de todos os integrantes daquele núcleo familiar e se adiantar. Porque até quando ela é lembrada, ai, faltou tal coisa, ai, meu Deus, me desculpa. Não, ela se responsabiliza, muitas vezes, pela falta de funcionalidade dos outros integrantes da família. Porque se todo mundo fosse adulto funcional, talvez não precisasse ser tão demandado, né? E trabalhadora, porque dentro do mercado de trabalho que é, de certa forma, pensado por um modelo de trabalhador que é masculino, branco, urbano, sem nenhuma deficiência, né? Tudo que aparece de questão concernente ao gênero é algo, assim, desviante. É um problema, tipo, ah, não, ela está, ela está com cólica menstrual. Ah, mas que coisa, tá vendo? Mulher. Tipo, não, você não pode ter cólica menstrual, você tem que, enfim, se virar, né? A gente ouviu relatos hoje, hoje a gente já está vindo de uma, de várias atividades, né? A gente teve, enfim, uma dinâmica de uma roda de conversa. E, assim, me fez muito pensar os relatos das mulheres que se sentiram envergonhadas de falar no ambiente de trabalho que estavam grávidas. Elas se sentiam culpadas. Gente, ninguém nasce de chocadeira. Todo mundo nasceu de um corpo. E, assim, é necessário. É a reprodução da vida, é a reprodução da sociedade. Enfim, eu poderia falar muito... É sintomática, aproveitando, então, esse gancho da maternidade, que é sintomática que, em determinado momento da vida, o gênero, apesar de algumas... Cada mulher tem seu tempo, a gente costuma dizer, para ter suas percepções e reflexões críticas sobre gênero. Mas eu acredito que um marcador comum que atravessa inevitavelmente as mulheres é quando passam pela maternidade. Então, a maternidade, muito dificilmente, a não ser que você conte com a rede de apoio, e, no caso brasileiro, geralmente, a rede de apoio terceirizada, delegada para outra mulher e outra mulher que é remunerada em padrão de desigualdade. Mas foi excelente ser tocado a maternidade, porque essa maternidade, ela... Acho que tanto... E foi o mote de abertura da fala do Marcos. E nos toca, tanto a mim, quanto a Cecília, que a gente vai se apercebendo, nesse lugar, realmente, de diferenciação. Então, dessa provocação de desigualdade material. Mas aí a gente pensa... Ainda que magistradas, a gente tem essas questões que nos tocam, nos desafiam pela questão de gênero, mas eu sempre tendo a pensar para dentro e para fora, já que o podcast tenta fazer esse diálogo. E aí, hoje, saiu, por conta do 8 de março, uma pesquisa do Diese, grafando aqueles números que a gente já sabe que são de ampliação das mulheres na condição de desemprego, de desalento, de subutilização, de mais baixa remuneração, apesar de toda a qualificação, inclusive, na mesma situação paritária, nas mesmas atividades que os seus colegas pares masculinos. Então, refletindo disso para fora, mas também para dentro. Então, enquanto juízas e juízes do trabalho, magistradas e magistradas, qual, então, o nosso lugar, nossa responsabilidade? Eu sempre penso no lugar, nessa perspectiva, do reconhecimento da posicionalidade, então, do seu lugar de privilégio, mas também nossa responsabilidade no exercício da atividade profissional e nos espaços de atuação. Então, como eu sei que a doutora Patrícia tem uma atuação ampliada nessa perspectiva de pesquisa e de ação, aí eu queria que você, se pudesse, compartilhar com a gente quais as possibilidades, então, da gente, desse lugar de magistrada e magistrada, pensar essa posição e essa responsabilidade. Uau! Eu acho que, individualmente, isso começa com conscientização, né? É a gente compreender que, ok, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Mas, na prática, a coisa não funciona tão desse jeito. Se a gente pensa especialmente em divisão sexual do trabalho, usos do tempo, então, eu acho que é isso. Então, essa consciência. E, quando chega o caso concreto, usar as lentes para a gente estudar, né? Enfim, para a gente conseguir enxergar aquilo que, se a gente coloca, talvez, uma inteligência artificial para julgar, talvez não perceba. Porque inteligência artificial, sim, nasceu de chocadeira. Não foi gestado. Agora... Com vieses. Pois é, com vieses, exato. Agora, em termos de política institucional, políticas judiciárias, a gente tem que trabalhar por equidade. Não tem muito, assim, não tem milagre. A gente tem que falar claramente sobre equidade, tem que falar claramente sobre perspectivas, perspectiva de gênero, perspectiva de raça, e compreender que esses diferentes pontos de vista, né? Não tem nenhum que seja falso ou verdadeiro. Todos são, de certa forma, válidos. Mas a gente precisa reconhecer que o nosso ponto de vista, ele não é universal. Ele não é mais correto do que o de ninguém. Então, ter essa humildade de compreender as falas no entorno, de valorizar todas essas vozes, eu acho que, assim, não tem uma resposta simples, não tem uma receita fácil. Mas o processo passa por isso, por um exercício de escuta ativa e de participação democrática e horizontal em todas as dimensões, em todas as instâncias, de uma forma, assim, diria radical. Até mesmo no nosso trato com as crianças. As crianças precisam ser ouvidas. E, às vezes, e aí, enfim, estava pensando nisso, ou eu ouvi hoje, enfim, hoje eu fiz várias coisas já. Que, às vezes, a gente aplica, em relação às crianças, um rigor que a gente não aplicaria para adultos. Coma tudo. Fale direito. Senta direito. Não faça isso, não faça aquilo. A gente nunca... Isso não é nada. Às vezes, a gente consegue praticar mais empatia e ser mais solidário e acolhedor com adultos do que com crianças. Olha só que loucura. A gente tem que parar para pensar nisso. Verdade. Então, isso daí, eu acho que, assim, quando a gente ouvir outras vozes, além daquele perfil, me desculpem, mas eu não tenho como evitar falar, aquele perfil, daquilo que a gente entende como sendo o sujeito universal, neutro e universal, que nada mais é um perfil que é masculino, que é branco, que é cisgênero, heterossexual, sexual, sem deficiência, adulto, né? Não é nem jovem, nem idoso, né? Enquanto a gente se prender a esse... a essa lente que é rígida, que quem cabe lá tem a razão e quem está no entorno não sabe o que diz, a gente não vai conseguir transformar a sociedade. É, até que o ponto de vista é a vista de um ponto. Exato, exato, perfeita. É verdade. Voltando para essa questão que você bem abordou, Pátia, de culpa, eu trago uma situação de que a gente vivencia, eu acredito que todos nós, no sentido de reclamantes, mulheres que sofrem assédio, mas que... e que o assédio muitas vezes vem e ele é crescente por conta da postura dela, dócil, por temor de perder a sua colocação. Então, eu já vivenciei uma situação prática de que a pessoa tinha temor de perder o emprego e respondia de forma educada e que era interpretado como se houvesse a permissão para prosseguir com o assédio. Mas eu vou além. Será que a mulher, ela fica fragilizada na defesa do direito dela diante de um assédio, até para não se expor e essa exposição ter reflexo na vida pessoal dela? Ah, claro. a gente tem também, a gente sofre também um fenômeno chamado de cultura do estupro. E as violências sexuais contra as mulheres, que incluem a importunação, o assédio, enfim, tudo isso, parte dessa ideia de que, enquanto a mulher não fala um não, não dá um chute no homem, não dá um tapa na cara, ela está de acordo. e assim, é uma cultura também que desresponsabiliza o homem. Ah, não, ele é assim mesmo. Ah, não, foi só uma brincadeira. E isso é muito problemático. E, além disso, culpabiliza a vítima. Ah, não, mas ela devia ter ter falado para ele não, bem veemente, devia ter dado um tapa na cara dele, devia ter empurrado ele. Enfim, exigindo uma conduta de uma pessoa que já sofre o atravessamento do gênero, já é mulher, já foi socializada para ser dócil, bela, recatada, e do lar. Então, ela incorpora isso, não, eu tenho que ser obediente, tenho que, enfim, então já cria esses entraves, como normalmente isso também está, tem também a questão da hierarquia, não necessariamente, mas pode ter a hierarquia. Então, é uma simetria de poder, é uma simetria de poder, e a gente tem que lembrar que as mulheres não foram socializadas para dar uma resposta veemente, tudo assim, ah, mas ela é tão bonitinha, ela é tão comportadinha, e aí ela vai aprendendo a performar aquela persona, que não frustra ninguém, e aí, por aprender a não frustrar ninguém, muitas vezes ela é muito educada e leva essa, essa revitimização, ela sofre a violência e ainda depois ela é culpada por ter acontecido, e se ela não aguentou e, enfim, denunciou, ainda corre o risco de ser julgada por todos os outros. Desafiada ainda em relação à necessidade de provar uma situação que, na maioria das vezes, acontece de forma sutil, não visibilizada e sem testemunhas, eu acredito que muito dificilmente. Era justamente aí que eu gostaria de fazer uma pergunta às três, especialmente à Patrícia. A analogia com a cultura do estupro, Cecília tocou o assédio, me levou a uma imediata técnica de julgamento que os nossos colegas do crime já adotam há muito tempo, que é dar valor de prova ao depoimento da vítima do estupro, que também é um crime, sabemos, sem recibo, sem filmagem, normalmente sem indícios materiais. será que nós não deveríamos também aqui do lado de cá, na Justiça do Trabalho, adotar essa técnica dentro do protocolo? Digo, ao ouvir uma vítima de assédio, dar a este depoimento o caráter de prova e aí o resto do processo é o resto do processo. Se tem alguma contraprova, alguma evidência de que ela seja uma mentirosa compulsiva, etc., aí julgamos o processo conforme. mas me pareceu que este seria um ponto inicial para a gente reverter a lógica do acobertamento, porque hoje poucas vão reclamar, como você disse, e as que vão reclamar ainda são julgadas assim, olha, lamento, mas não tem nenhuma prova do que vocês, que lhe parece uma maluquice? Não, de forma alguma, inclusive isso daí já consta no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, então está super alinhado, é isso mesmo. Por quê? Essa nossa cultura do estupro ainda acha o seguinte, ah, ela está fazendo isso para ganhar dinheiro. Gente, quem é que denuncia uma violência de gênero por que quer? Por quê? A pessoa que faz isso, ela, enfim, sofre uma série de problemas e ela é julgada e todo mundo coloca em dúvida a sua, ninguém quer isso. Quando isso vem, a gente, assim, vem aos altos ou vai para, sei lá, para as comissões de assédio, para os comitês de assédio, o que for, a gente tem que levar isso muito a sério. Ninguém denuncia porque quer tirar proveito. Isso daí é uma mente muito doentia que pensa uma lógica dessas, né? É assim, aquilo de colocar a mulher sempre no lugar da bruxa, da perversa, da louca, da interesseira, etc. Então, assim, faz total sentido, sobretudo porque esse tipo de situação se dá de forma velada, sem testemunhas, etc. Então, valorar o depoimento da vítima é muito importante, sobretudo nas questões de violência de gênero. Excelente. Nessa enorme enxurrada de ideias interessantes e instigantes, será que nós conseguiríamos resumir o dia 8 numa palavra só? Cecília. Respeito. Viviane. Movimento. Patrícia. Nossa. Bom, esperançar. Esperançar. Muito obrigado. A escola agradece muitíssimo a disponibilidade de vocês, eu mais ainda porque tive o privilégio de ser o primeiro ouvinte do primeiro episódio do Pode Chegar e este foi o primeiro episódio. Nos vemos na próxima vez. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.